Goku Black é o novo invasor de Dragon Ball The Breakers com a Season 5 de conteúdos e claro que no vídeo de hoje vamos conferir esse novo invasor e ver o quão forte ele é. E dessa vez galera, estou finalmente tematizado com os trajes do meu personagem do Snowverse 2, estou bem empolgado em finalmente poder trazer esse traje pro Dragon Ball The Breakers, agora totalmente completinho graças aos novos trajes da Season 5, mas isso vai ficar mais pra um outro vídeo. O foco de hoje é na verdade o novo invasor do Zamasu e Goku Black, já comprei obviamente esse novo invasor, só tive uma pena que infelizmente esse novo invasor tá mais caro que os anteriores, no caso agora aumentou cerca de 200 medalhas TP, o que é meio complicado, mas temos aí as 4 formas aqui do Zamasu barra Goku Black, então começamos com o Zamasu, nível 2 é o Goku Black, vai ter o Zamasu como uma assistência, nível 3 é o Goku Black Rosé e por fim temos o Zamasu Fusão, então vai ser um personagem bastante interessante, eu estou bem animado aqui pra jogar, fora que também tem a questão do crossplay que já está disponível, então bora lá, vamos pra partida, vamos ver como que é esse novo invasor, e eu espero que ele seja forte, eu também espero conseguir mostrar o máximo desse novo invasor pra vocês, então vamos lá. Certo galera, vamos começar aqui com a gameplay, cara eu fiquei muito animado com esse crossplay, é tipo a partida encontrou em menos de um minuto, eu já fui invasor de boas, então vamos lá galera, primeiro nível, a gente precisa aqui começar, obviamente, gente, encontrei um sobrevivente ali, mas meu foco principal é encontrar, no caso, civis, pra gente conseguir evoluir, né, o quanto antes, ó, tenho aqui um já, peraí, deixa eu encontrar aqui, pronto, vamos finalizar aqui o primeiro, perfeito, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho galera, peraí galera, vamos continuar, eu fui só fazer um ajuste rápido aqui do jogo, foi coisinha rápida, simplesinha, mas vamos lá, eu já peguei então, eliminas o primeiro civil, meu foco primeiro é tentar encontrar o máximo de civis possíveis, pra gente conseguir evoluir, o bom que só de eliminar um civil, já ficou na metade o nível dos amassos, o que é muito bom, mas, ah, eu, tem alguém ali, ó, ih, ih, já peguei o que encontramos sobrevivente aqui no azar, então vamos eliminar aqui, perfeito, só falta mais um, pra gente conseguir, é, evoluir, o que é muito bom, será que não tem, ah, tem aqui um civil, perfeito, vamos já evoluir, pro Goku Black, o que é perfeito, vamos lá, então vem a animação, então temos aí o grande Goku Black junto, e agora o patrulheiro, né, no caso, falei errado, né, no caso o Zamasu, ele vai patrulhar a região pra mim, e eu posso teleportar pra ele, se ele encontrar algum sobrevivente, ou algo do tipo, né, opa, encontrei já um alguém aqui, ó, já se transformou, e, já tirei a transformação, boa, perfeito, vamos, já estamos indo muito bem pra essa primeira partida de teste, né, com o Goku Black, nice, eu vi o que eu vi alguém falar, normalmente se eu vejo alguém falar, normalmente é um civil, né, não sei se tem alguém por aqui, bom, fala o seguinte, eu vou destruir a área A primeiro, porque, bom, eles acabaram de achar uma chave, espero que dê tempo de destruir a área A antes que eles consigam ativar a chave, você vê que eles vão ter que sair correndo de qualquer jeito, a gente vê também mais uma animação, o que é bem legal, então, pronto, primeira área destruída, perfeito, ó, tô vendo ali um sobrevivente, deixa eu ver o que eu tenho aqui de habilidades, ó, ah, que da hora, olha, uma habilidade bem legal em área, hein, hum, aquele sobrevivente ali, ele tá meio sem escolha de escapar, hein, agora, e agora? Ih, olha, volta aqui, volta aqui, volta aqui, deixa eu eliminar você aqui, ah, não deu, tá bom, ó, os amassos aqui patrulhando, que é bem legal, eu só quero ver se encontro algum civil, olha, legal até ficar falando, que da hora, ó, eu vi uma falha, alguém falando, opa, alguém caiu aqui, nossa, eu atingi esse sobrevivente de sorte, ok, ó, os amassos patrulhando, deixa eu ver se eu encontro algum civil por aqui, eu vi alguém falando, só não sei o que que é, será que aqui embaixo desse, alguma caverna, aqui, achei, vamos lá, eliminar esse aqui, maravilha, para que eu não usei nem direito as habilidades do Goku Black, ele também tem o rastreio de Ki, uma habilidade que, vamos ver, ó, é, por aqui não tem ninguém, além do sobrevivente que caiu, tá, eles ativaram uma segunda chave, para que eu precise eliminar mais alguém, sendo sobrevivente ou civil, para eu conseguir já ir, me transformar para o Goku Black Rosé, mas, ó, tô vendo, gente, ali, deixa eu usar aqui para ir mais rápido, ó, ó, bem legal a lâmina de Ki, aqui, vamos lá, vamos lá, vem aqui, vem aqui, peraí, já consegui ativar a Máquina do Tempo? O quê? Como assim? Então tá bom, né, por essa eu não esperava, pior que eu tenho que ficar de olho, então, para a Super Máquina do Tempo, nossa, eles foram, tipo, muito rápidos, Acabou a transformação, ele caiu, perfeito, vamos já eliminar aqui, pronto, sua animação ficou meio bugada, mas agora temos Super Saiyajin Rosé, ó, é só achar a modelagem do Goku Black que ficou um pouquinho esquisita, né, mas ok, temos aí, vamos já eliminar mais alguma área, vamos eliminar a área C, eu quero ver, tipo, as animações, né, eu espero que, eu sei que eu vou perder um tempo fazendo isso, porque a Máquina do Tempo vai se ativando nesse meio tempo, mas pelo menos aí já perdemos um pouco de energia, eu acho que agora que eu me transformei no nível 3, eu acredito que agora eu devo ter, eu devo, devo não, deve habilitar a Super Transfera do Tranks, que eu acho que são dois níveis, né, do Tranks depois do Vegito, mas vamos lá, eu vou ficar aqui por enquanto, o Zamasu tá aqui patrulhando para mim, né, ele tem que fazer alguma coisa, porque eu não queria destruir, porque eu quero me transformar até o Zamasu Fusão, né, ó, eu não vou destruir tudo de propósito, vou deixar um pouco destruído, vamos ver se ele encontra alguém, ó, eu vi uma mirazinha, ali, ó, olha isso, vamos lá, olha, nossa, o Goku Black é muito bom, vem aqui, vem aqui, ih, pior que a galera meio que tá indo, não tá indo muito bem não, hein, ó, eu vou tentar pegar um pouco mais leve, vai, apesar que, agora, como faltam pouquíssimos sobreviventes, opa, ó, a bomba ali, ó, aí o Zamasu vai ficar me ajudando, eita, vamos lá, vamos lá, Ixi, será que, bom, eu acho que eu não elimino ainda, beleza, eu vou tentar deixar de propósito, ok, pegaram a super transfera, então agora virou o Tranks Rage, cara, que legal a animação, legal a reprodução que eles fazem, né, do anime, bem legal, então agora eles tem aqui alguém para enfrentar, cadê esse Tranks? Eu não quero destruir a super maca do tempo, claro que eu vou ter fadio de olho também, opa, vamos lá, vamos eliminar, vamos ver se eu vou se usar, aí, ele fugiu, peraí, ó, a maca do tempo tá na metade, então eu tenho que tentar destruir, será que eu consigo aqui? Ai, tá, perdi um pouco da minha vida, boa, boa, jogo bem, jogo bem, jogo bem, tá, deu aquele combatezinho, hum, não, não me pegou o stand do Mr. Satan, Cadê? Ah, ele fugiu, fugiu, tá, ele já perdeu a super transfera do Tranks, falta só a super transfera do, ah, Vegito, só que eu tenho que, obviamente, alcançar o nível 4, vamos ver se eu vou conseguir, será que eles vão deixar mesmo eu de boa aqui destruir a área? E o Zamasu só falando, né, ele só falando, bom, de qualquer forma, galera, se a gente não conseguir chegar no nível 4, eu tento jogar a partida contra a CPU, se possível, pronto, ó, eliminou, achei engraçado o Zamasu falando enquanto isso, ó, ali, pior que eu não vou conseguir alcançar o nível 4 mesmo, ih, ele fugiu, pelo visto, fugiu bem, agora eu não sei pra onde que eles foram, né, porque, ah, tá ali, ó, tô vendo, tô vendo, ele tentou ativar a maca do tempo, bom, bom, esperto, esperto, vai, eu vou tentar atingir ele, tá meio longe ainda, e destruí a maca do tempo, e ganhei, ganhamos aqui, no caso, bom, assim, não deu pra gente utilizar o Zamasu fusão, mas deu pra ver que ele é um invasor bem forte, bem forte mesmo, mas o que eu vou fazer, galera, eu vou ver se eu consigo, pelo menos, utilizar o modo contra a CPU, eu não sei se na verdade tem como colocar bot sobrevivente, eu acho que não tem como, mas se eu conseguir, pelo menos, ver as animações do nível 4, seria bem legal, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho, e já mostro pra vocês. Beleza, galera, estou aqui no modo treinamento, como vocês podem ver, eu selecionei o novo mapa do futuro destruído, eu no fim não cheguei a mostrar todas as habilidades que o Kukou Black pode fornecer, né, mas tem essa questão aqui, eu posso me transportar pro Zamasu, que é bem legal, ó, então eu posso ir pra onde que ele estava patrulhando, que é bem legal, e eu só preciso encontrar, na verdade, é só um sobrevivente, sobrevivente não, só um civil, pra a gente poder se transformar no Zamasu fusão e ver como que ele funciona, tá aqui, ó, vamos lá, vamos ver aqui agora a animação, Pior que ficou bem feito, hein, ficou bem feitinho, o Zamasu ficou bem legal, Caraca, o Zamasu, se eu espero, eu tenho a minha vontade de falar, Caraca, ele falou de uma forma bem mais agressiva aqui no original e tal, bem interessante, mas vamos testar aqui agora a versão do Zamasu fusão, ver o que ele faz, então aqui as blasts dele, ele dispara os seus relâmpagos, que é muito legal, aí tem aqui o L1, que é as lâminas dele que eles soltam, que é bem legal, aí o R1 é aquela habilidade bem poderosa, que ele vai disparar aquele, eu não sei se é uma fênix, um gavião, sei lá, eu não sei o que é exatamente, um corvo, mas ele fica disparando aqui, que é bem legal, então ele fica numa região específica e fica spawnando, que é bem maneiro, que é uma atentabilidade, ele tem essa investida que parece, bem parecido com a de lâmina de Ki, essa habilidade para ele poder afastar os sobreventes, né, e essa habilidade de rastrear o Ki, olha a aura que legal, bem de estilo divino e tal, só quero ver também a animação dele destruindo uma área, que a gente não pôde ver, né, já que na gameplay não deu para a gente ver os Zamasu fusão, então, ah, legal, legal, ó, ficou legal, ficou legal o que eles fizeram, e agora tem a parte importante, a gente pode se transformar nos Zamasu corrompido, no caso, pelo que eu entendi, eu vi algumas pessoas explicando, para a gente ver os Zamasu corrompido, é, no jogo mesmo, tem que perder cerca de metade da nossa vida para se transformar, mas aqui como é o modo treinamento, ele já liberou a transformação, então vamos ver como que funciona, ou não, talvez eu preciso ficar com metade da vida, é, na verdade, agora que eu vi, essa é uma habilidade que eu não testei, é tipo um buff, né, o Zamasu, ele fica com uma aura em volta do corpo, e parece que é, a gente não pode se transformar, enquanto a gente não perder, é um pouco da nossa vida, chegando pelo menos na metade, ele vai ficar mais agressivo, o Zamasu, ele também fica um pouco mais focado em ser de perto, do que de longe, mas eu não vou conseguir, infelizmente, testar aqui com vocês, porque não tem como colocar sobrevivente bot, o que é uma grande pena, mas no geral, essa primeira parte daqui, eu tive de experiência com o novo Zamasu, o Barra Goku Black, ele é muito poderoso, ele é muito forte, eu até achei que eu gostei mais, que o Broly Invasor, eu achei que ele ficou bem mais interessante, mas enfim, galera, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, infelizmente dessa vez, não deu para mostrar tudo do novo Invasor, mas com certeza, vou trazer depois alguma live, para a gente poder jogar um pouco mais, e conhecer um pouquinho mais, desse novo Invasor, mas quero saber também, o que vocês acharam, e caso vocês não estiverem assistindo aqui no canal, se inscreva, se você quiser conferir novidades, notícias de gameplay, você já jogou Dragon Ball, esse é o Jogos Console, ou o Jogos Baila, eu sou o Galera Valio, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho